Então, boa tarde a todos vocês. Muito obrigada, Mirko, pela oportunidade de vir aqui mostrar o que a gente tá fazendo aqui na UFP e na Caatinga. Apesar de eu trabalhar mais com formigas, a gente tem o nosso grupo, tem trabalhos com vários outros grupos de organismos, eu tenho também muita coisa só com planta, afinal de contas eu tô na botânica, né? Mas eu oriento também na biologia animal e aí tenho trabalhos com outros insetos, mas mais insetos e plantas, né? Não tenho nada com vertebrados, não. E aí, como o Mirko me pediu pra falar uma palestra geral sobre formigas, eu achei que essa palestra aqui, que foi uma plenária que eu dei no Congresso de Mismicologia do ano passado, foi em outubro de 2019, agora há pouco tempo, então ela tá bem completa. Tudo que você gostaria de saber sobre formiga e não teve oportunidade de perguntar, vai ter um pouquinho aqui de tudo, um pouco. E é um pouco dois capítulos desse livro que eu tô mostrando aqui pra vocês. O cursor aparece aí? Aparece, né? Se eu faço assim? Tá. Então, esse livro aqui a gente publicou no final de 2017, é a primeira síntese em inglês, né? Sobre ecologia, diversidade, interações, serviços ecossistêmicos, ameaças e soluções sustentáveis pra catinga, né? Eu tenho o PDF, então eu vou ficar muito feliz de compartilhar com vocês, se quiserem, é só me pedir. Então, aqui meu e-mail e aí eu mando o PDF com prazer, do livro todo, certo? Então, como eu disse, essa palestra é uma síntese de um monte de estudos dos meus alunos, né? Lá nas áreas que eu trabalhei, principalmente em Xinguó, Parnamirim e no Catimbal e vou falar de tudo um pouquinho. Então, vou começar com uma breve, muito breve introdução sobre mudanças, perturbações antrópicas, né? Depois vou também dar uma introdução muito breve sobre catinga. Então, vou falar de uma síntese sobre diversidade, taxonomia e biografia da fauna de formigas, que é a primeira parte da palestra, né? Diversidade e biografia. A segunda parte vai ser uma síntese das respostas da comunidade a aumentos de perturbações antrópicas crônicas e aridez. Depois, na terceira parte, então, vou falar sobre como que essa reestruturação da comunidade de formigas está mudando os serviços que elas provém, né? Serviços de dispersão de semente, de proteção de plantas contra herbivoria e de fertilidade, né? Aumento da qualidade dos solos. E aí, eu concluo com algumas mensagens. Eu vou pedir desculpa, então, que está em inglês, né? Essa, como eu disse, foi uma plenária. Ela é meio grande, né? Eu falei em torno de 50, 50 minutos, mas em inglês a gente fala mais rápido, né? Aqui, eu falando pra tela e em português, então, eu tenho medo que eu passe um pouco de uma hora, né? Então, eu já quero pedir desculpa desde já e tô com o telefone aqui do meu lado e vou olhando de vez em quando pra ver se eu não tô falando demais, porque eu sou muito faladeira. E falo muito rápido também, né? Então, se tiver muito rápido, alguém pode aí abrir o microfone e pedir pra eu diminuir um pouco minha velocidade. Alguém quer falar? Luciana Big? Abriu o microfone. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Não, vou só acompanhar mesmo. Obrigada. Depois, qualquer dúvida... Tá. Então, acho que é melhor desligar o microfone, né? Tá ótimo. Bom, então, como todo mundo também já sabe, a gente, todos os ecossistemas do globo têm atividades humanas, né? Atividades diversas e todos são muito alterados por essas atividades atividades humanas, de forma que a gente já reconhece que estamos vivendo no antropoceno, né? A época dos humanos no planeta. Por exemplo, as mudanças no uso do solo, né? A substituição do ecossistema da vegetação nativa por outro tipo de uso do solo, reduziu a cobertura desses ecossistemas naturais em todo o globo, sobretudo as florestas úmidas, né? Porque são mais adequadas para estabelecer agropecuária, né? Com clima mais adequado. Então, todas essas transformações, todas essas mudanças no uso do solo fizeram com que perda e fragmentação de hábitats, que foram bastante estudados nas últimas décadas, tenham sido considerados como as principais ameaças para a persistência de biodiversidade e para a perda de funções e serviços ecossistêmicos de forma geral, né? Mas até serviços pouco conhecidos como esses rios aéreos, né? Que estão só começando a ser descritos, mas já se vê alterações por causa de atividades antrópicas, de perturbações antrópicas. Mas as áreas remanescentes, né? O que sobrou ainda da vegetação nativa, elas também são afetadas por outro tipo de perturbação muito mais sutil, que foi chamado de perturbação antrópica crônica. E é tido como crônico por que envolve uma remoção contínua de pequenas porções de biomassa da floresta, né? Na forma de lenha, na forma de coleta de produtos florestais não madeireiros, na forma de criação extensiva de animais domésticos, né? Então, todos esses tipos de uso pelos humanos não causam perda e fragmentação de hábitats, né? O ecossistema está lá, mas ele está sendo aos poucos corruído, né? Essa remoção da biomassa de forma contínua vai degradando também esses ecossistemas. E essa perturbação crônica, ela foi cunhada esse termo muito recentemente, né? Em 98, pelo indiano Singh, descrevendo a redução de populações de quercos na Índia, em unidades de conservação na Índia, porque a população muito grande, muito pobre, usando muito recurso natural, então toda a área ao redor, toda a área fora das unidades de conservação já estavam super degradadas, então a pessoa começou a entrar nas unidades de conservação para usar, para coletar o que faltava, o que ainda tinha, o que restava, desses quercos, desses carvalhos, né? E reduzindo o número de populações e o tamanho dessas populações também dentro das unidades de conservação. E por isso, então, que ele chamou de perturbação crônica, em oposição à perturbação aguda, que era aquela que remove a vegetação, né? Que causa perda e fragmentação de hábitats. Então, a perturbação crônica não causaria perda e fragmentação de hábitats, mas os trabalhos publicados, desde que esse termo foi criado, mostram que elas podem ser tão deletérias quanto as perturbações agudas, né? Então, tem trabalhos reduzindo, reportando redução de populações também, de números de populações e tamanho de populações, mudanças nas comunidades, perda de diversidade taxonômica, filogenética e funcional, perda de estoques de nutrientes nos solos, enfim, perda de serviços ecossistêmicos de forma geral. Essas fotos aqui são em Madagascar. Então, teve... Eu fui lá ano passado para o congresso da Association for Tropical Biology and Conservation, no ATBC, e tudo é usado, né? Então, sobretudo nessa parte mais de floresta seca, eles usam tudo e é muito, muito, muito degradado. Então, eles chegam a vender casas pré-fabricadas, que constituem, assim, quatro paus e cinco painéis de esteiras feitas de palhas de palmeira. Então, é quatro esteiras, então, quatro paus para os quatro cantos da casa e as quatro esteiras e uma em cima de teto. Então, isso se vende como se fossem casas pré-fabricadas que tu compras numa casa de material de construção, né? Esse tipo de perturbação crônica, ele é mais comum nesses ambientes mais secos, áreas, semiáreas, florestas secas, porque é mais difícil de implementar grandes culturas, né? Empreendimentos maiores, né? Por causa desse clima já mais severo. E é muito comum, então, aqui para a gente no Brasil, na Caatinga, né? Na nossa floresta aí sazonalmente seca, que ocupa grande parte do nordeste do Brasil. Então, a Caatinga, historicamente, teve vários tipos de classificação, mas a gente classifica hoje em dia ela como uma floresta tropical sazonalmente seca, né? Mas tem mosaicos também, a Caatinga é muito patch, muito em forma de mosaicos, então tem áreas mais de scrub, né? Mais abertinhas, que seriam equivalentes às Caatingas arbustivas ou arbustiva arbórea, mas tem muitas áreas com florestas, né? Ela ocupa mais de 900 mil quilômetros quadrados, né? Então, a gente, no nosso livro da Caatinga, alterou um pouco, né? A gente propôs a retirada do campo maior, que era uma área aqui, que tinha fronteira com o Cerrado e que tinha muito mais afinidade com o Cerrado do que com o Caatinga. E incluímos as florestas do São Francisco, que estavam de fora. Então, no líquido, ela aumentou um pouquinho para 900 e pouco. As outras mídias eram 800 e poucos mil quilômetros quadrados. Mas fica em torno de 10% do território brasileiro, né? O clima é semiárido, né? Então, precipitação coincide mais ou menos com a isoeta dos mil milímetros, aqui o polígono das secas, mas a grande parte da Caatinga recebe menos de 700 mil milímetros por ano. Eu fui semana passada no Cariri, paraibano, e fiquei muito surpreendida porque a região mais seca, junto com o Raso da Catarina, né? Chove 300, 400 milímetros e tem caatingas de floresta de caatinga, com mais de 25, 30 metros de altura, em algumas propriedades que os donos conservam bastante áreas ainda, né? Então, mesmo nas regiões bem secas, dá para ter uma caatinga mais florestada. E tem cerca de 28 milhões de pessoas, né? Que vivem nessa região com pessoas com uma renda mais baixa, né? E que, então, dependem muito dos recursos naturais da caatinga para sua subsistência. Então, num típico sistema socioecológico e num típico cenário de perturbação crônica, né? Então, usando o recurso natural para viver. Aqui, algumas paisagens, né? Boqueirão do Onça, Serra da Capivara, ou confusões, não lembro. Isso aqui no Catimbal, também no Catimbal. Aqui nas caatingas lá da Bahia, com aquelas cavanilésias enormes, né? Aqui é o Catimbal, que é onde a gente trabalha também. Aqui é Capivara. Enfim, parece, então, ainda paisagens bem contínuas, né? Mas com pessoas vivendo dentro e usando a caatinga dessa forma crônica, como eu descrevi. Os tipos mais importantes de perturbação na caatinga é coleta de madeira, seja ela na forma de lenha, madeira morta, que mulheres e crianças retiram do solo, né? Para cozinhar, principalmente. E, por exemplo, a coleta de madeira para lenha, ela foi estimada como mais de 600 quilos por pessoa por ano, que dá mais ou menos 720 toneladas ou 10 hectares por ano só para cozinhar. Fora o que é usado para construir cercas e para construir casas, né? Então, é um uso muito considerável, né? A biomassa que é retirada de madeira morta ou madeira viva da caatinga. Exploração de produtos florestais não madeireiros também, assim, quase todas as espécies de plantas da caatinga têm algum tipo de uso medicinal. É muito impressionante isso. Qualquer sertanejo vai falar, pergunta, que planta é essa? Ah, isso aqui é favelera. Ah, é boa para isso. Ah, isso aqui é o anji, qual é bom para aquilo. Ah, isso aqui é o quebra-faca, é bom para aquilo. Então, todo mundo usa para alguma doença. Essa aqui é a janaguba, é uma apocinácea, né? Ela é usada até para câncer, então, tem um uso bem intensificado, apesar de ser a casca, mais que usa, né? Mas o uso, assim, muito indiscriminado tem reduzido as populações e reduzido também o tamanho dos indivíduos. Então, tem uma população mais jovem, já não está chegando naquele tamanho, né? A idade que chegava no passado, por causa da exploração, né? Não é nem o corte, é a exploração da casca dela. E introdução de animais domésticos, né? Então, caprinos, por exemplo, 98% do rebanho de caprinos está no semiárido, né? Então, são... Puxa, não lembro agora dos números, devia ter olhado para me lembrar, mas são milhões, né? São muitos animais e numa taxa de lotação maior do que a recomendada, inclusive. Então, muitas políticas públicas foram no sentido de cruzar raças para ficar mais rústica, para aumentar a densidade de animais, sem pensar na produtividade deles, né? Só aumentar a densidade. E espécies de plantas também utilizadas como forrageira, né? Para esses animais domésticos. Então, a algaroba, por exemplo, foi introduzida na década de 40 pelo IPA, aqui em Pernambuco, na década de 40 do século passado, obviamente. E ela foi um problema, a algaroba é uma das principais invasoras no mundo todo, né? São diferentes espécies de prosóps e elas não invadem uma caatinga madura, mas quando a caatinga já está um pouquinho degradada, elas invadem e se são zonas de baixio, de vale de rios, barrancas de rio, então elas tomam conta. Fica esses estandes monoespecíficos aqui só de algaroba e elas têm substâncias alelopáticas, então não recruta nada. E a gente tem vários trabalhinhos mostrando que elas também impedem crescimento de várias espécies nativas. Elas se beneficiam da dispersão por bovinos, então tem maior germinação e maior sobrevivência de plântulas quando estão misturadas com as fezes dos animais. Então, é uma situação de win-win, né? Os animais domésticos se dão bem com elas e elas se dão bem com animais domésticos. Então, são dois conjuntos de vencedores aqui exóticos e que são muito comuns na caatinga. Mas caatinga também é ameaçada por mudança climática, né? Então, a gente tem previsões, né? De mudanças climáticas de redução de precipitação até 22% e aumento de temperatura até 4 graus, né? Então, há um aumento de aridez de forma geral previsto para o final desse século. Então, a gente tem várias alterações que devem ocorrer por causa desse aumento de aridez para a região da caatinga. E aí, a gente está estudando um pouco sobre isso também, né? E aí, agora, finalmente, chegando nas formigas, né? Então, esse é o grupo que eu mais trabalho, é o grupo que eu fiz minha graduação, minhas dissertações de mestrado, tese e doutorado. E é um grupo super importante. Claro que todo mundo acha que o grupo que trabalha é mais importante que os outros, mas formiga tem números realmente, assim, impressionantes. Elas são, para quem não sabe muito, acho que vocês são familiarizados, né? Com o Jaque por aí. Mas elas são um clado bem derivado do clado de vespas, né? Tem dois clados dentro de menóptera. Então, formigas é um clado bem derivado. Então, elas vieram de grupos predadores. Elas são todas coloniais, não tem formigas solitárias. Elas são ápteras, né? Só tem a rainha e o macho e os machos virgens são alados para reproduzir, mas depois perdem as asas. E os números são incríveis, né? Então, é uma família só que tem mais de 14 mil espécies descritas já. Todo dia tem espécies novas sendo descritas. Em termos de número de espécies, elas representam 1,5% das espécies de insetos, mas em termos de biomassa, por serem todas coloniais, elas representam 15% da biomassa de animais terrestres, incluindo vertebrados. Então, vê, 1,5% de espécies de insetos, mais 15% de espécies de animais, incluindo vertebrados. Então, é realmente muita biomassa. E todos esses números, né? De diversidade, de biomassa e de representação também ocorrem em todos os ecossistemas do mundo, exceto no Alasca. Elas, então, por serem tão conspícuas, elas são importantes em várias interações ecológicas, né? Então, tem as formigas, elas são, a maioria delas são predadoras, né? Vieram de vespas. Então, embora a gente sempre pensa em saúva, a maioria são predadoras. Então, elas estruturam comunidades de artrópodes de solo. Elas também degradam matéria orgânica e tornem os nutrientes, de novo, disponíveis lá no solo para as plantas poderem absorver. São os principais organismos a fazerem isso. Elas, no caso da saúva, são herbívoras, né? Então, elas coletam material vegetal em grandes volumes, né? A biomassa de material vegetado é gigante. Tudo bem, elas não comem as folhas, mas elas levam para os ninhos para cultivar um fungo simbiótico. Então, fungo e elas só ocorrem em simbiose. Ela não come outra coisa. Pode tomar um pouquinho de seiva exudada quando estão cortando, mas a maioria da colônia come só o fungo e os fungos só existem dentro da colônia. Então, a propagação deles é clonal via rainha quando sai. Eles não ocorrem mais em vida livre, foram domesticados por elas. Então, elas são agricultoras como nós, né? Mas isso evoluíram bem antes de nós, 50 milhões de anos atrás. E são dispersoras de semente, né? Em vários ecossistemas no mundo, são importantes dispersoras de semente, né? Na Austrália e na África do Sul, nos fimbos e no escuro mediterrâneo, elas são dispersoras de milhares de espécies. polinizadores e aqui na Caatinga também, como a gente vai ver, né? E elas não eram tidas como polinizadores importantes, mas tem trabalhos recentes mostrando que elas podem sim também atuar como polinizadoras. E engenheiras do ecossistema, claro, né? Tem, então, um movimento grande de solo, né? Das construções dos seus ninhos e altera, então, recursos e ocorrência de outras espécies ao redor desses ninhos. Então, sendo um típico engenheiro do ecossistema. Mas, apesar de toda essa importância numérica e ecológica, né? O que a gente sabe de formiga da Caatinga? Muito pouco, né? O primeiro trabalho na escala do bioma, na escala regional, foi da Mônica Ulisseia e do Beto Brandão, do Roberto Brandão, que Mirko falou ainda há pouco sobre ele, de 2013, faz, né? Então, o único trabalho na escala regional foi feito muito recentemente, eles fizeram coletas extensivas, né? De formigas na Caatinga, analisaram o material das coleções, né? O Beto Brandão foi curador da coleção de formigas do Museu de Zoologia da USP durante muitas décadas, né? E fizeram também algumas outras coletas mais anedóticas, assim, de literatura e chegaram no valor de 151 espécies, de 62 gêneros e 10 subfamílias para a região. Isso em 2013. Então, no nosso capítulo do livro da Caatinga, né? A gente deu uma atualizada nesses valores, né? Então, de 2013 a 17, nós adicionamos as espécies que estavam coletadas e descritas em artigos que foram publicados de 13 para cá. Nas áreas que a gente vem trabalhando, sobretudo, Xinguó, que foi onde eu trabalhei quando eu vim para cá em 99, né? Eu trabalhei nas zonas, nas áreas do projeto Xinguó, que era próximos à hidrelétrica de Xinguó, entre Pernambuco, Bahia e Alagoas e Sergipe. Depois eu trabalhei alguns anos em Parnamirim, aqui em Pernambuco. E agora a gente vem trabalhando no Parque Nacional do Catimbal. Então, com todas essas coletas, a gente chegou no valor de 572 registros de formigas de 37 localidades. Aumentamos o número de espécies para 276 espécies, de 62 gêneros e 10 subfamílias. Então, aqui não mudou, né? Porque teve reorganização de subfamílias e tal, então esses números não mudaram, mas o número de espécies quase duplicou, né? Vimos um aumento de 82% no número de espécies registradas para Caatinga. Os grupos, né? Mas os gêneros mais ricos em espécies são feidoli e solenopsis, né? Isso é comum para o mundo todo, esses são os dois gêneros mais diversificados e mais amplamente distribuídos, né? Tem um artiguinho do Wilson bem antigo, de 76, que falava quais são os gêneros mais prevalentes de formiga no mundo. E aí ele falava feidoli, solenopsis, camponotis em primeiro lugar, depois feidoli, depois solenopsis, depois crematogaster. Então, isso aqui é comum. Mas a gente teve também depois três gêneros que já não são tão comuns mundialmente, cefalotes, crematogaster e pseudomirme, que são arborícolas, né? São especializados em viver na vegetação e são gêneros muito diversos na Caatinga. Então, isso já dá um indicativo para a gente sobre como a fauna arborícola é importante para a Caatinga, né? Os três dos cinco gêneros mais diversos são arborícolas. E 25 gêneros foram representados por uma única espécie. Então, muitos gêneros com uma espécie só registrada. A curva de acumulação de espécies não atingiu uma assíntota, né? Então, a gente deve coletar muito mais formiga ainda, né? Muito mais espécies devem ser coletadas. E isso porque a maioria dos registros são para apenas uma localidade, no máximo duas, né? 80% dos registros foram para uma ou duas localidades apenas amostradas. Então, se a gente amostrar mais localidades ou intensificar outras localidades que foram pouco amostradas, a gente deve aumentar muito o número de espécies registradas para a Caatinga. Isso foi comum, né? Para vertebrados também, alguns anos atrás, para flora também, que se dizia que não tinha uma... A Caatinga deveria ser um ecossistema degradado, né? Em relação a outros ecossistemas brasileiros, que não era uma unidade fito... Geográfica, uma unidade vegetacional, não era um domínio, né? Então, à medida que mais plantas e vertebrados foram coletados, se viu que sim, que tinha números de endemismos semelhantes a outras regiões semi-áridas do mundo, né? Então, é possível que se aconteça, se saiba mais sobre formigas quando mais áreas forem amostradas. As espécies mais amplamente distribuídas são espécies comuns em outros ecossistemas, né? Então, cefalotis pusilus e ectatoma multicum ocorrem no Cerrado, na Floresta Atlântica, na Floresta Amazônica, na Caatinga, em vários ecossistemas do Brasil, né? No Pantanal, em tudo quanto é canto. E as espécies mais raras da Caatinga são espécies mais comuns de florestas úmidas. Então, estrumigênese, paquiconde, laiata, elas são mais características de florestas úmidas e na Caatinga, elas ocorrem em áreas mais úmidas também, né? Então, áreas de Caatinga mais secas, esses grupos aqui são raros, né? E, então, como todo mundo ocorre em outros ambientes, endemismos são muito poucos. A gente tem registrado só dois endemismos, Dinoponera quadríceps e Atopaciceps. Mas ambas espécies são muito importantes para outras, para interações com plantas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E, sobre a origem da fauna, né? Então, parece que a fauna de formiga é uma fauna, é um subconjunto empobrecido da fauna do cerrado, né? Isso contrasta muito com a flora e com vertebrados também, né? Então, a flora da Caatinga é bem mais antiga e adaptada a ambientes já mais áridos, semiáridos e com poucas afinidades com a flora do cerrado, né? Então, é bem diferente o que a gente está vendo para formigas do que está vendo para outros grupos de organismos. E a gente não sabe, né? Como é pouco amostrado, a gente não sabe se havia uma fauna mais antiga da Caatinga também com mais afinidades a ambientes mais áridos, semiáridos. E essa fauna foi substituída por uma fauna do cerrado mais recentemente, né? Em períodos mais úmidos e frios, né? Do Pleistoceno. Ou se não, se sempre foi assim, né? Então, essa é uma questão aberta que só com mais inventários a gente vai poder saber um pouquinho mais sobre isso. Então, com a síntese dessa primeira parte, a gente tem que aumentamos em cerca de 80% as espécies de formigas pra Caatinga. Então, são 276 espécies. Tem uma substituição de espécies muito grande, né? Então, uma baixa... Uma curva de abundância que não tem assíntota ainda, né? E a gente estima que, se atingisse uma assíntota, ficaremos em torno de 400 espécies. A fauna é bem depauperada na escala local e regional. Então, por exemplo, comparando com o cerrado, que é onde tem a maior semelhança. Numa escala local, a gente tem entre 15 e 25 espécies de formigas. Enquanto no cerrado, a gente tem mais que 30. Então, mais que o dobro, né? E pouco endemismo. E uma origem de cerrado que contrasta aí com a flora e com a fauna de vertebrados. Pelo menos pra alguns que já se sabe um pouco mais. Inclusive pra abelhas, né? Então, pra alguns grupos invertebrados também. Então, mudando pra resposta, pra essa segunda parte da palestra, a gente vai falar sobre as respostas da comunidade e também de populações de formigas ao aumento de perturbações antrópicas e de aridez. Então, no primeiro trabalho, a gente... Eu não sei se vocês querem me interromper ou vão deixar perguntas pro final, né? Então, vocês vão anotando aí pra não esquecer, tá? Porque eu vou falar de muita coisa diferente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ainda no mestrado da Fernanda. Hoje ela já tá comigo de pós-doc. Foi classificar as formigas da caatinga em grupos funcionais de acordo com a resposta delas a estresse e perturbação. Então, o Alan Anderson, nosso colaborador lá australiano, ele já tinha vários trabalhos pra resposta de formigas a esses dois drivers, né? A perturbação e estresse em escala global. Mas a fauna do neotrópico tem muitos grupos exclusivos, né? E aí a gente foi adaptar a fauna da formiga pros grupos funcionais do Alan, né? Ele é colaborador desse trabalho do mestrado da Fernanda também. Então, não vou entrar em detalhes, mas os grupos funcionais são esses, né? A gente tem alguns grupos aqui em amarelo que são exclusivos do neotrópico, né? Como as army ants, pelo menos army ants desse grupo de eston lábidos, né? Porque a gente tem as escitonines, né? Tem os driver ants lá da África, né? Que são doriline, né? É outro grupo, mas as escitonines são neotropicais. As atines também, né? Então, as higher e lower atines, que são as mais derivadas, as atiacromímex e as outras mais basais, que não cortam folha fresca, né? Usam material vegetal já meio degradado. E as especialistas não são exclusivas do neotrópico, mas elas são muito mais diversificadas do neotrópico, né? Então, a fauna de formigas que vivem na vegetação é bem mais diversificada que em outros lugares do mundo. E, vendo a resposta, então, das formigas à perturbação, nesse primeiro estudo, eu preciso falar isso também, então, a gente não tinha, porque perturbação crônica é muito difícil de medir, né? Perturbação aguda, tu tem ou não tem o hábitat? Então, tu vê uma borda de floresta ou a área de fora da floresta, da matriz, não hábitat. A borda é muito alterada, ou então, se tem uma mancha, uma clareira dentro, né? Porque teve uma plantação, alguma coisa, é fácil de ver. A catinga, não, porque ela é naturalmente com mosaicos, né? Naturalmente pet. Então, ela vai ter áreas mais abertas, mais fechadas, quando tem os lajedos ou quando o solo é muito raso, a vegetação fica mais arbustiva, tem muitas bromeliáceas e cactáceas e outras áreas com solo mais profundo, principalmente do cristalino, já tem uma catinga de porte maior. Então, é difícil medir. Então, nós começamos na nossa primeira abordagem com, que era a abordagem que os mexicanos e indianos estavam usando, né? Que trabalham em florestas secas, com descritores indiretos. Então, a gente tinha a densidade de pessoas ao redor dos nossos plotes, número de animais que eles criavam, tudo isso aqui obtido com entrevistas e métricas de acessibilidade para os nossos plotes, medidos com imagem. Então, distância para estradas, para fazendas e para cidades, para centros urbanos. Então, eram todas medidas indiretas. E tinha tipo de solo, porque lá em Parnamirim, a gente tinha cristalino e sedimentar. Então, tinha as duas geomorfologias e tinha solos mais argilosos e mais arenosos. Então, a gente viu que esses descritores aqui, de forma geral, solo era muito importante, tanto é que o artigo chamou a perturbação crônica como secondary driver, porque o solo era muito importante para determinar os tipos, a fauna de formiga. Mas as perturbações também. Então, esses descritores indiretos afetavam negativamente a riqueza total da comunidade. Mas quando a gente dava uma olhada mais profunda em grupos funcionais, quem estava sendo mais afetado, então a gente via que as oportunistas eram afetadas positivamente até por alguns desses descritores indiretos de diversidade. E os grupos mais especialistas é que eram, então, mais negativamente afetados, como os predadores especializados. Então, em termos de número de espécies, a gente tinha uma redução e tinha mudanças também na composição, tanto de espécie quanto composição funcional. Então, a gente tinha grupos mais especializados, comuns nas áreas mais conservadas e os grupos mais espécies ou grupos mais generalistas, mais oportunistas, mais frequentes, mais abundantes, nas áreas mais perturbadas. Então, a gente conclui que, nesse trabalho, que tem uma substituição dos grupos perdedores, que são os mais especializados e mais sensíveis à perturbação, pelos grupos mais vencedores, que são aqueles mais generalistas, em hábito alimentar, em estratégia de forrageamento, em hábito de nidificação, que, então, seriam os vencedores e são mais adaptados à perturbação. Então, teria isso que a gente chamava de winner-lose-replacement, que é reportado para vários grupos de organismos com perturbações agudas, com perda de fragmentação. E a gente começou a ver que perturbação crônica também causa essa reorganização da comunidade de formigas. E aí, como faltava a gente incluir mudanças climáticas, que também eram importantes, a gente, em 2013, começou um PELD, um projeto ecológico de longa duração. Então, aqui, um Wilter, na sigla em inglês. E a gente foi trabalhar no Parque Nacional do Catimbal, aqui, porque ele tem um gradiente supermarcado de precipitação, lá, numa escala de pouco menos de 70 mil hectares. Então, a gente tem áreas do parque aqui no Sudeste recebendo mais de mil milímetros, até áreas aqui no Sudoeste do parque recebendo menos de 500 milímetros, 480 até 1.100 são os limites. E como o parque foi criado em 2002, também foi o último parque nacional em área de Caatinga a ser criado, as pessoas que vivem lá não receberam para sair, não foram indenizados. Então, eles continuam vivendo dentro do parque, criando o seu bodinho, coletando lenha para cozinhar, plantando algaroba, plantando palma, e num típico cenário de perturbação antrópica crônica. Então, a gente aproveitou para fazer o nosso PELD lá, porque a gente podia usar as duas variáveis que a gente vê que são variáveis resultantes da atividade humana, que são muito importantes para reestruturar, mudar a biota da Caatinga e as funções e serviços ecossistêmicos. Então, a gente usou essa abordagem de trocar o tempo pelo espaço. Então, em vez de a gente ver o que está acontecendo agora e aqui no futuro, quando ficar mais seco, a gente vê tudo agora o que está acontecendo nas áreas mais úmidas comparando com as áreas mais secas. Então, a gente trocou tempo por espaço. E para a perturbação, a gente foi medindo a perturbação e aqui, então, é o nosso setup. Tem 20 plots aqui. O gradiente de precipitação é esse. A gente vê que a gente tem áreas pouquinho perturbadas e muito perturbadas tanto nas áreas mais úmidas quanto pouquinho perturbadas e mais perturbadas nas áreas mais secas. Então, os dois gradientes não são correlacionados e, por isso, então, foram usados como variáveis explanatórias nos nossos modelos para esse PELD. Esse foi o setup inicial. No finalzinho da palestra, eu vou mostrar o que a gente está fazendo agora, porque esse PELD já teve uma renovação e agora esse ano está aberto, foi aberto agora. E aí, a gente vai tentar outra. Vamos tentar novamente ver se a gente ganha mais uma vez pela terceira vigência, então. Uma primeira coisa que a gente fez, que foi até uma disciplina da POS, foi medir o índice de perturbação de uma forma mais refinada. Então, a gente fez um modelo de como medir esse índice, índice para perturbações específicas e um índice geral multimétrico também. Então, o que a gente fez? A gente continuou usando as abordagens diretas, como as imagens, a abordagem geográfica com as imagens, aqui com distância para a estrada, para fazendas, para casas. E aí, temos essas métricas de acessibilidade. Continuamos usando as abordagens socioecológicas. Então, com entrevista, a gente ia lá ver quantas pessoas que viviam, quantos animais eles criavam, quanto de lenha coletavam para cozinhar e tudo mais. Então, com essas duas abordagens indiretas, a gente tinha uma pressão humana, sobretudo para produtos florestais não madeireiros, que é difícil ter medida no plot, em situ. Então, aqui foi mais para esses produtos florestais não madeireiros. Mais para pressão de animais e para extração de madeira, a gente coletou dados lá na escala dos plots. Então, a gente tinha as trilhinhas dos bodes, que eles chamam que são as veredinhas de bode. Então, com o odômetro dá para a gente ver as plots, o quanto tem de área de trilhas de bode, dá para contar a quantidade de fezes de animais domésticos. Então, a gente tem, sobretudo, bode, mas tem algumas áreas do parque que tem gado ainda, nas áreas com precipitação mais alta. Também vimos a extração de madeira viva. Então, a partir de ver os troncos, que foram cortados, o quanto sobrou. Então, consegue ver a área basal e com uma altura, mais ou menos, do docel máximo, a gente tem uma ideia do quanto foi tirado de biomassa viva, que é mais para construção, e biomassa morta também, o coarse litter, esses raminhos, essa liteira grossa que é comum da caatinga e que é o que mulheres e crianças usam para coletar, para cozinhar. Então, a gente coletou biomassa disso e pesou também. E aí, com essas medidas nos plots, a gente conseguiu ter um índice de pressão dos animais domésticos e de extração de madeira em geral. Então, a gente tinha esses três índices aqui separados por tipo de perturbação e um índice geral multimétrico. Então, se alguém estiver interessado em qualquer um desses trabalhos que eu estou mostrando, vocês me peçam que a gente faz também. Porque não é trivial medir essa perturbação, porque não é... Tem um buraco, então quer dizer que é perturbado. Não, é uma área mais aberta e perturbada. Não, pode ser que áreas abertas de caatinga sejam até mais conservadas que outras áreas mais fechadas, né? Só como um resultado de uma maior aridez, onde o solo é mais raso. E nossos estudos, o que eu vou mostrar daqui para frente, alguns vão ser usados os índices separados, outros o índice multimétrico. O índice multimétrico vai depender da natureza do estudo, da necessidade, né? Então, todas essas abordagens são possíveis. E para a precipitação, a gente usou, a princípio, os dados do WorldClean dos últimos 50 anos, eu acho que é de 1950, 250, 2 mil, alguma coisa assim, a média histórica. E aí, como nós evitamos aquela área mais úmida, que já é nas áreas mais altas, então tem um... as chapadas mais altas, então a vegetação nessa área mais alta se mistura com o campo rupestre, com o cerrado. Então, a gente não quis incluir, porque a vegetação seria diferente. E também não incluímos o extremo oeste, porque aí já entra no cristalino, né? O sedimentar, o catimbal é basicamente, 70% é de geomorfologia sedimentar, então são esses solos arenosos, super inférteis, super inférteis, profundos, então a água percola muito, então a vegetação é um pouco arbustiva arbórea, né? Mais baixa um pouco nessa catinga do miolo, do parque, que foi onde a gente tem nossos plots. E nesse miolo, então, mesmo sem pegar os extremos, a gente teve uma variação de 940 milímetros ao ano até 510. Então, uma redução de precipitação de quase 50%, que é bem considerável, porque é uma área de menos de 70 mil hectares, mas em linha reta isso aqui dá menos de 30 quilômetros. Por isso, então, que foi tão bom trabalhar lá, né? E a gente calculou um índice de aridez, que leva em conta a razão entre a precipitação anual e a evapotransporeação potencial. esse índice foi super correlacionado com precipitação, então quase 1%. Então, também vocês vão ver que vai ter estudos que os alunos, ou por recomendação do colaborador, ou por pedido de um revisor, vai estar falando em aumento de aridez e outros estudos vão estar falando de redução de precipitação, tá? Mas nos dois casos, é muito correlacionado as duas variáveis, certo? E também a gente instalou estações meteorológicas, né? Então, a gente tem estações em cinco áreas do parque, a gente está fazendo agora a interpolação para ver se os dados medidos lá na escala dos plots vão ser semelhantes ao do Orde Clean. O Orde Clean tem uma resolução de um quilômetro, 30 arco de segundos, não sei como é que fala isso em português, mas de um quilômetro. E os nossos plots têm distância mínima de dois quilômetros, então eles teriam independentes, né? A gente tem plots que são muito mais que dois quilômetros uns dos outros, mas a distância mínima é de dois quilômetros, então a gente teria independência mesmo usando o Orde Clean. Mas a gente vai ver agora se tem alguma diferença entre usar a média histórica e usar os dados dos plots, né? Usando essas estações meteorológicas. Mas isso não está pronto ainda, não é muito a nossa expertise, aí já viu, depender dos outros é ruim, né? Então, indo para os resultados, a gente não viu diferença em riqueza, em diversidade taxonômica, nem com perturbação, nem com aridez, mas vimos mudança na composição taxonômica e na composição funcional, conforme muda a aridez. Então, novamente, nós vimos espécies, taumatomírmex, asteca, cefalotes, grupos arborícolas especializados, esse aqui é um predador especializado relacionado positivamente com a precipitação, então eles vão ocorrer em áreas com maior precipitação e grupos mais oportunistas, mais generalistas ocorrendo nas áreas mais secas. Então, aqui a mesma coisa, né? Ops, desculpa. Então, aqui a gente tem, aqui está o vetor, né? Então, a gente tem os especialistas em vegetação e os predadores especialistas ocorrendo nas áreas de maior precipitação e os grupos oportunistas aqui, mermecines generalistas, camponotos subordinadas e outros grupos ocorrendo mais nas áreas secas. Então, a gente vê de novo esse winner e loser, essa substituição dos grupos especializados, perdedores pelos grupos generalistas vencedores, como a gente tinha visto lá em Parnamirim com perturbação. Só que aqui no Catimbal a gente viu com aumento de aridez e perturbação aqui não teve um papel importante, não jogou um papel muito importante, né? Teve um efeito bem mais fraco e secundário comparado a aumento de aridez ou redução de precipitação. E a gente viu também que embora não mude o número de espécies, nós temos redução de diversidade filogenética e funcional. Então, por exemplo, a gente vê aqui, então aqui os valores são mais altos, onde tem pouco uso de recurso e onde tem pouco déficit hídrico, né? Então, onde chove mais e onde é, onde chove menos e onde é mais perturbado, a gente tem espécies mais relacionadas, né? mais aparentadas. Então, a diversidade filogenética é maior nas áreas mais conservadas. Aqui, para a diversidade funcional também, né? Então, áreas menos perturbadas e com menos déficit também tem mais diversidade funcional. Aqui tem interações mais complexas, né? Mas, enfim, de forma geral, a gente vê que essas perturbações antrópicas e redução, aumento de perturbação e redução de precipitação ou aumento de aridez está levando à perda de história evolutiva, que é a redução de diversidade filogenética, né? E perda de funções ecossistêmicas, que é a redução na diversidade funcional. Então, não mudou, nesse caso, o número de espécies, mas teve essa reorganização da comunidade tendo cada vez grupos mais parecidos nas áreas mais perturbadas e mais secas. e grupos mais parecidos da perspectiva filogenética e funcional. E, mudando agora para o nível da espécie, a gente viu que as diferentes colônias ou as populações das espécies também respondem às perturbações ou ao aumento de aridez. Então, nesse estudo aqui, que foi da graduação da Isabelle, a gente, primeiro, a gente viu que elas mudam o comportamento de forrageamento com o aumento da perturbação. Então, primeiro, a gente descreveu como que são as mudanças nas condições ambientais com o aumento da perturbação. Então, a gente viu que a cobertura de árvores diminui e a quantidade, a porcentagem de solo exposto aumenta. Então, as áreas vão ficando mais abertas, dissecadas, iluminadas, quentes, quando vai ficando mais perturbado, que é o que é mostrado aqui. Então, a gente tem aqui a temperatura de dia e de noite de ambientes, de microambientes mais sombreados e mais abertos, expostos ao sol, de dia e de noite. Então, a gente vê que esses ambientes mais abertos que são mais comuns às áreas perturbadas que são mais quentes, mais dissecadas. E a gente viu que as formigas respondem isso. Aquelas colônias, isso aqui a gente teve mais forte para essas duas espécies porque são as mais amplamente distribuídas, Dorimirmexguld e Ectatoma mútico. Então, para essas espécies que ocorrem em muitos plots, vamos ver quantos plots são que eu não lembro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nove plots dos vinte. Aqui, um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, nove, dez plots dos vinte. Então, para essas, a gente conseguiu ver que quando a perturbação é pequena, elas estão forrageando na sombra. Aqui, ó, é porcentagem de uso do ambiente sombreado. Então, quando tem pouca perturbação, elas forrageiam mais na sombra. Tanto a Dorimirmex, quando a Ectatoma. Quando o ambiente vai ficando mais perturbado, elas começam a... Ou melhor, ao contrário. Desculpe. Aqui, quando é pouco perturbado, elas usam pouco o ambiente sombreado, né? Então, elas forragiam mais nas áreas abertas quando é conservado. Quando vai aumentando a perturbação, elas vão forrageando mais nas áreas mais sombreadas. Aí, elas vão procurando, vão mudando o seu comportamento para procurar aquelas áreas que não são tão quentes, né? Então, pouca perturbação forrageia nos lugares expostos. Muita perturbação começa a forragear na sombra. E o mesmo padrão aqui para Ectatoma múltico, né? E para a Tapinoma, teve uma espécie de Tapinoma que ela mudou o forrageamento de dia para noite. Quando é pouco perturbado, ela forrageava mais de dia. Mas, quando vai aumentando muito a perturbação, ela começa a forragear mais no crepúsculo e mais à noite. Também para evitar esses ambientes muito dissecados, né? Então, a gente pôde ver com esse trabalhinho, foi um trabalho de iniciação científica. A gente pôde ver essas mudanças aqui no comportamento delas, mudanças funcionais nas formigas em resposta a perturbações. E, por fim, nesse trabalho aqui, foi um trabalho de graduação também do Lucas Lima. Então, a gente viu que elas mudam a sua morfologia também. E aí, Lucas fez no gradiente de perturbação e precipitação. Para seis espécies. Então, por exemplo, dinoponera quadríceps, a gente foi capaz de ver que o comprimento do clípio aumenta quando fica mais seco. O comprimento da mandíbula aumenta quando fica mais seco. Então, de forma geral, o clípio, aquela placa que elas têm aqui, a mandíbula, tudo relacionado a coletar mais água, tudo isso vai ficando maior para ajudar a carregar mais água quando está ficando mais seco. As pernas vão ficando mais compridas quando está mais seco, para ficar mais longe do solo. Mas, por outro lado, perturbação fez a perna ficar mais curta. Então, também tem uns trade-offs, assim, meio difíceis de explicar, né? O comprimento do olho vai ficando maior quando está mais seco. A pilosidade vai ficando menor, com maior perturbação. Então, tem respostas diversas. A gente avaliou muitos atributos morfológicos, né? E para grupos mais basais, como dinoponera, como ectatoma, né? Que são poneiromorfas. Ectatoma também, comprimento do clipe, aumentou quando ficou mais seco. Antena ficou menor quando ficou mais perturbado. Enfim, ectatoma também respondendo em alguns atributos morfológicos aqui, no nível da população, entre plotes. Dorimirmix, que é uma... Dolicoderine, já é um grupo mais derivado também, várias métricas aqui mudando. E uma Feidoli, Radoskovs, que também mudando, respondendo muito aqui, já é um grupo um pouco mais derivado. Então, diferentes grupos na escala evolutiva, todos mudando, a morfologia em resposta. Claro, não foram tudo que nós medimos, mas muitas variáveis das quais nós tiramos medidas responderam a esses gradientes de perturbação e precipitação, né? A gente está acabando de escrever esse trabalhinho do Lucas. O Lucas também fez a graduação, mas não entrou no mestrado, mas está indo aí. A gente já está, já temos uma versão pronta que Chave, né? O Chave era a Arnã e a Fernanda Oliveira. O Chave foi meu postdoc, que é um espanhol, ele que orientou também, que orientou da Isabelle, o outro, né? E agora ele é professor em Garanhuns, na UPE, na Estadual de Garanhuns, de Pernambuco. E Fernanda também. Então, a gente já, eu já li duas vezes, agora ontem a Fernanda me mandou de novo, então em breve a gente vai ter isso publicado também. e isso tem muito menos, essa mudança intrapopulacional ou intraspecífica, é bem menos reportado na literatura, né? Então, com uma síntese dessa segunda parte, quanto tempo eu já falei? Ui, já falei, 45 minutos. Então, a gente vê que as mudanças, os aumentos de perturbações antrópicas e de aridez levam a uma perda de diversidade taxonômica, como nós vimos em Parnamirim, e de filogenética e funcional, de diversidade filogenética e funcional, como nós vimos no Catimbau, com essa substituição muito previsível dos grupos perdedores, especializados pelos grupos vencedores generalistas. As espécies têm uma plasticidade grande, né? A gente não sabe o quanto isso é plasticidade, quanto isso já é evolução, então isso teria que ter outro desenho, né? Então, por enquanto, a gente considera, a gente é mais conservativa, que é a sua plasticidade, né? Mudando, então, tanto o seu comportamento de forrageamento, quanto os seus atributos morfológicos, em resposta a esses gradientes de perturbação e de aridez. E os mecanismos explicativos, né? Os processos por trás envolvem, provavelmente, o aumento dessas áreas abertas, né? Mais quentes, secadas, com um nível mais alto de perturbação e de aridez. E, então, mudando para esse último, a parte dos serviços, né? Então, a ideia é como que essa reestruturação da comunidade de formiga está mudando os serviços que elas provêm para plantas, por enquanto. A gente fala serviços, mas são, não deixam de ser serviços porque como o sertanejo usa planta, principalmente planta como recurso para sua subexistência, quando as formigas estão ajudando na dispersão, no recrutamento, sobrevivência e crescimento de plantas, elas estão afetando o principal recurso que o humano usa, né? Então, são serviços. Embora não sejam aqueles serviços típicos como reteção de água no solo, ainda que o ninho possa ajudar a reter água no solo ou polinização, a gente não está abordando também, mas a gente vai abordar dispersão de sementes, proteção contra a vivoria e qualidade do solo. Então, começando com dispersão de sementes, catinga é um hotspot, então eu já venho trabalhando com isso há algum tempo. As principais espécies mimecocóricas verdadeiras são as euforbiáceas, então a gente já tem descrito mais de 120 espécies de euforbiáceas que tem lá e os somos aqui nas suas sementes, que são, então, o que as formigas se sentem atraídas para o diásporo, tem ácidos graxos e mímicos de insetos mortos, então, como eu disse, a maioria das formigas são predadoras, elas vão lá e ajudam também a remoção da semente carregando pelo elaiossomo, que é molinho, e aí levam eles para os ninhos, como elaiossomo e descartam as sementes fora do ninho normalmente intactas. Além das euforbiáceas, que são mimecocóricas verdadeiras, elas também são dispersores secundários de vários frutos carnosos de outras espécies que são dispersas primariamente por aves e morcegos, que são os principais dispersores de semente em todos os ecossistemas, não só na Caatinga. E as vantagens que a gente já registrou é o escape da competição com parental, então, mesmo que a distância de dispersão de formigas seja muito pequena, a distância, a média mundial é de um centímetro, só que na Caatinga a gente vê a dinoponera dispersando a semente por mais de 27, 28 metros. Então, a dinoponera é uma super dispersora de alta qualidade, ela dispersa quase 30 metros, então, isso é muito, muito bom. Mas como a gente tem um trabalho mostrando que as plantas mimecocóricas são todas de baixa estatura, só tem registro de uma mimecocórica arbórea, o resto é tudo arbustivo ou herbáceo, então, essa distância pequena de remoção já é suficiente para tirar debaixo da copa da planta mãe. Então, parece, nós temos um artigo sugerindo que o escape da competição coparental seria o benefício primário da mimecocoria, por não ter espécies mimecocóricas de grande porte, né? Mas também elas depositam as sementes em locais que são enriquecidos em nutrientes, como eu falei, os solos dos ninhos normalmente têm mais nutrientes, então, é melhor para germinação. Elas protegem contra semente, contra predadores, então, a gente também tem trabalho mostrando que, ainda que as formigas agrupem as sementes nas lixeiras ou próximas às entradas dos ninhos, a predação é menor do que longe do ninho, mesmo estando isolada. Então, aquela história de predação desse dependente, para elas não ocorre muito, porque elas estão sempre patrulhando tanto a entrada do ninho que elas estão espantando lá outros bichos que poderiam predar sementes. Então, tem uma proteção contra predadores, tem aumento da imbebição de água, principalmente para as euforbiáceas, porque o elaiossomo cobre a micrópila da semente, então, quando as formigas removem o elaiossomo a semente, embebe água e ajuda na germinação mais rapidamente, aumenta a germinação, aumenta o crescimento de plântula e também tem proteção das plântulas contra herbívoros. Então, agora, lá no catimbal, que a gente está fazendo no âmbito do nosso PELD, são vários experimentos de remoção para ver quanto de semente elas removem, qual é a taxa de remoção, qual é a distância de remoção, qual é o sítio de deposição da semente e aí a gente fez isso para várias mimecocóricas verdadeiras, euforbiáceas, mas também para várias não mimecocóricas, como a cimaba, o amargoso, que é uma cimarubácea, a quixabeira, uma sapotácea e o corodifrade, o melocactus. E mesmo aqui, para a cimaba, para o amargoso, que é uma semente gigante, a dinoponera é a grande dispersora, em termos de qualidade da dispersão e proporção dos diásporos que ela leva. Então, ela é a principal e tem pouca, poucos outros grupos, tem pouca redundância, poucos outros poneiromorfos fazem o que dinoponera faz, mais ectatoma também e muito eventualmente pachicôndila. O resto, algumas feidoles carregam, aqui também é o ectatoma, mas tem as feidole, crematogaster, solenopsis, normalmente coletam só elas, sem remover a semente e a gente classifica elas como dispersoras de baixa qualidade. Aqui tem uma cefalótis, uma tine bem baixinha na escala, bem basal, carregando uma sementinha de cróton. Então, nesse primeiro trabalho a gente viu, no trabalho da Laura Leal, ainda lá em Parnamirim, que a taxa de remoção de sementes e a distância de remoção diminuem à medida que a perturbação aumenta, mas isso só para a jatrofa molíssima e só para os dispersores de alta qualidade, então aquelas poneiromorfas, os dispersores de baixa qualidade que não removem ou se removem e removem por distância muito pequena ou às vezes removem e agrupam nos ninhos, elas não são, a interação com os diásporos delas não mudam ao longo do gradiente de perturbação, então só as de alta qualidade que diminuem, o que já é ruim, obviamente, para a composição de espécies da flora num futuro, essas mudanças nos padrões de dispersão de sementes. E Fernanda, então, no doutorado dela, ela ampliou o trabalho da Laura, então ela viu por um grande número de espécies, incluindo espécies mermecocóricas e não mermecocóricas, e incluindo perturbação e aridez, então Fernanda viu que tanto o número de interações quanto a taxa de remoção de sementes, quanto a distância de remoção, todas elas diminuíram com a redução da precipitação, ou o aumento de aridez, tanto faz. E a perturbação, nesse caso, teve um papel muito pouco importante, não afetou, na verdade, perturbação aqui no catimbal não afetou a interação das formigas com os diásporos, só redução de precipitação. E o mesmo padrão foi descrito para as mermecocóricas e para as não mermecocóricas, então ela generalizou bastante o que a Laura tinha visto para só um grupo de formigas e só uma espécie de planta. E a gente viu também os serviços de pós-dispersão, então a gente viu que a predação de sementes no ninho de dinoponera, então a gente fez isso só para dinoponera, que é o nosso dispersor de alta qualidade, a predação de sementes no ninho é sempre menor do que áreas controle, a 10 metros dos ninhos e isso não é mudado pela perturbação, isso aqui também foi antes de ter aridez, foi só perturbação e o mesmo padrão para plântulas, então tanto o número de plântulas quanto a riqueza de plântulas foi sempre maior no ninho de dinoponera do que nas áreas controle e também não mudou ao longo do gradiente de perturbação, então ainda que o serviço de dispersão seja negativamente afetado por perturbação, o serviço de pós-dispersão proteger as plantas contra as sementes contra predadores e ajudar no recrutamento de plântulas, isso não muda, mesmo nas áreas mais perturbadas, mostrando o papel da dinoponera para ajudar no recrutamento e na regeneração da flora da caatinga. Então como síntese para dispersão a gente tem que dispersor, a dispersão diminui com perturbação e aridez a qualidade do serviço, essas mudanças são influenciadas principalmente por quem é o parceiro, mas também por comportamento dele, a gente vê que o dinoponera muda muito o comportamento de área para área, a alta vulnerabilidade desse serviço é porque tem pouca redundância, nós temos pouco dispersores de alta qualidade e em algumas áreas eles são negativamente afetados, como a dinoponera em Parnamirim, no Catimbau não foi tanto, no Catimbau ela não diminuiu a população, mas ela mudou o comportamento, mas os serviços de pós-dispersão são mantidos até nas áreas mais perturbadas, e isso então tem bastante implicação para recrutamento da vegetação e composição de espécies e estrutura da comunidade vegetal. Para a proteção contra herbivoria nós enfocamos então nas plantas com nectara extra floral, porque a gente trabalhou em áreas de caatinga, não foi de cultivos, mas esse é um precursor do controle de pragas mesmo em cultivo, então os nectários atraem as formigas para as plantas e aí as formigas tomam muito carboidrato e ficam com muita energia e ficam com carência de proteína no balanço estequiométrico, então quando se come muito carboidrato fica com carência de proteína e aí elas atacam bastante animais que tem nas plantas e conferem proteção contra herbivoria. E planta com nectário extra floral é muito conspicável na caatinga, então tem, é estimado em torno de 30, 34% da flora da caatinga tem nectário extra floral porque são principalmente fabáceas, leguminosas e euforbiáceas que são as duas famílias mais diversas. No catimbal a gente tem 15% das espécies lenhosas com nectário extra floral e quase 40% dos indivíduos, porque muitas dessas fabáceas e leguminosas são muito abundantes, então quase 40% dos indivíduos lenhosos têm nectário extra floral e a gente já viu então de benefício para as plantas defesa contra herbívoro, contra apilhadores, aumento de crescimento e aumento do excesso reprodutivo, então isso aqui não necessariamente é tudo para a caatinga, que inclui outros ecossistemas também. Para a caatinga a gente ainda está vendo algumas dessas vantagens. Para a formiga a vantagem é clara e também é clara aqui a conspicuidade dessa interação, então a gente viu que plantas com nectário são estruturadoras de comunidade de formiga porque elas nidificam mais próximo, então formigas que são, usam, dependem exclusivamente de nectário extra floral, nidificam mais perto das plantas porque planta com nectário não tem, a formiga não vive dentro da planta como quando são plantas com domácia, elas nidificam no chão e sobem na planta para forragear, então elas nidificam mais próximas as plantas com nectários aquelas que usam, as que são facultativas um pouquinho mais distante e as que nunca usam mais distante ainda, então tanto em níveis em termos médios quanto em distribuição da distância, então a gente tem de zero até quatro metros de distância das plantas com nectários, os ninhos, de zero até sete metros daquelas ocasionais e de zero até sete metros também aquelas que são não, que não usam, né, 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 que tarefa floral para sua fonte de alimento. E para plantas, então a gente viu uma parte no nível da comunidade, né, então especialização e estabilidade temporal das redes, né, das redes de interação planta com nectário extra floral e formiga que atende essas plantas e vimos até que herbívoros simulados também só para o canzenzo, para a pterocarpa moniliformes, que é a planta mais amplamente distribuída no catimbal, que nós temos em 14 dos nossos 20 plots, né, que tem esses nectários aqui bem com os picos em forma de panela aqui, isso aqui é uma dorimírmix visitando, isso aqui é uma ectatoma arrancando um cupim, que é o cupim, a gente usou o cupim como herbívoro simulado, né, como já se usa há algum tempo para esse tipo de experimento. Então, a gente viu que a especialização, né, o H2, que é um índice de especialização, ele reduz quando aumenta o uso de recursos diversos e reduz quando aumenta a aridez, né, ou reduz a precipitação. Então, aumentou a perturbação e aumentou a aridez, as interações ficam mais especializadas, ou seja, qualquer formiga visita qualquer planta, não tem interações mais estreitas, né, mais especializadas. Porém, para a pressão de herbívoros, a gente viu a especialização aumentando e a gente propôs nesse artigo aqui da Thalita Câmara, doutorado dela, que era uma resposta das plantas à herbivoria dos caprinos, quem sabe, já que são sobretudo caprinos aqui, né, e a gente agora quer investigar isso aqui mais aprofundadamente. E para a estabilidade, então, a gente comparou ao longo dos anos, né, as formigas que estavam visitando essas plantas com nectário extra floral e a gente viu que diversas medidas de estabilidade foram reduzidas com aumento de perturbação, então, estabilidade na vulnerabilidade observada, então, vulnerabilidade é mais a especialização no nível das plantas, então, tem poucas formigas, né, vão visitando as plantas aqui, estabilidade também de vulnerabilidade aqui aumentando, diminuindo, desculpa, porque aqui está o contrário, diminuindo quando diminui precipitação, né, e de novo, vulnerabilidade aqui, essa é observada e essa é controlada pelo número de espécies e aqui o H2, de novo, geral, em especialização, também controlado pelo número de espécies, então, várias métricas de estabilidade foram mudando, foram ficando mais menores, então, mais instáveis, ou seja, quem está visitando as plantas, que espécie de formigas estão visitando, que espécie de planta está mudando muito de ano para ano, de novo, por causa dessa interação menos estreita, né, nas áreas mais perturbadas e mais secas. E aí, finalmente, né, o serviço também é de pior qualidade, então, aqui, a gente tem a taxa de ataque, que reduz quando precipitação diminui, o tempo para atacar os herbívoros simulados aumenta, quando reduz precipitação, e o índice de ataque, que é um índice aqui que leva em conta quantas formigas tinham antes e depois da gente colocar o cupim e tal, também esse índice, essa eficiência no ataque, ela reduz quando reduz a precipitação. Então, toda a interação está ficando mais generalista e aí, o serviço é de qualidade inferior. E aqui, de novo, perturbação não teve um papel importante para essa interação, para essa qualidade do serviço, só aumento de aridez. Então, como síntese para essa parte de serviço de controle de herbívoros, a gente tem que especialização em estabilidade temporal da rede de interação entre plantas conectar e formigas é reduzida quando perturbação e aridez diminui, né? Mas, para a pressão dos animais domésticos, há um aumento na especialização, que precisa ser investigado mais aprofundadamente. os ataques, então, que aí é a medida da eficiência mesmo, né? Para a pterocarpa moniliformis, ela é reduzida com a redução da precipitação e perturbação não teve efeito sobre esse serviço. E as mudanças aqui nessa proteção são também, provavelmente, a natureza, quem é o parceiro dela e, sobretudo, a agressividade, né? Que a gente mediu, mais a agressividade do parceiro do que mudanças na secreção do néctar extra floral, que a gente mediu também e a secreção do néctar não está mudando. Então, não foi a planta que foi ficando menos atrativa, como a gente achava que podia ser. Foi o parceiro que ficou menos agressivo e mais generalista mesmo, tá? E o último serviço, né? É a mudança na qualidade do solo, né? Aumento em fertilidade, em conteúdo de água, compactação. Então, no primeiro trabalho que eu fiz quando eu vim pra cá no pós-doc, então, eu vi em 99 que eu vim pra cá, eu vi que muitas dessas espécies que eu trabalhei tinham germinação aumentada, né? No solo dos ninhos comparado com solos controles, né? E a gente mediu, então, uma série de propriedades físicas e químicas e a gente viu que o solo dos ninhos tinha mais capacidade de troca de cátions, mais soma de cátions, tinha maior teor de argila, que é o que contém, que se liga na matéria orgânica, né? E maior penetrabilidade, né? Então, fisicamente também, muito... Ai, cadê o cursor? Às vezes eu perco o cursor aqui. Muito, né? Muito maior a penetrabilidade, porque fica mais fofinho. Então, fisicamente e quimicamente, o solo é mais favorável à germinação, crescimento, né? Das plantas. E aí, a gente enfocou lá no catimbal em ninhos de saúva, porque, embora elas sejam herbívoras, tem algumas vantagens. Primeiro, tem um ninho gigantesco. Aqui do drone, dá pra ver. Isso aqui é uma escalinha lá, o tamanho dos ninhos das formigas, o número de olheiros, né? E o quanto também tem de árvores mortas sobre o ninho. Então, são muitos com os picos, né? São com os picos em qualquer lugar, mas na catinga também. Então, aqui dá pra ver quantos ninhos, ó, né? Tinha numa área assim, pequena. E, uma coisa que é muito diferente de floresta úmida, os ninhos na catinga, as lixeiras são externas. Antigamente, se pensava que botar externa dentro do ninho, fora do ninho, era uma coisa conservada. E se achava que só ata colômbica e ata mexicana, que são atas da América Central, tinham refuse, Tinham a lixeira externa. E todas as nossas aqui do Brasil, ata sexa, levigata, cefalotes, capiguara, todas elas tinham lixeiras internas. Mas a gente começou a ver que na catinga, mesmo ata opaciceps, que ninguém sabia, que é a catinga do sertão, a endêmica da catinga, tem lixeira externa. Ata sexdens, que ocorre no Brasil inteiro, e tem lixeira interna em outros lugares, aqui tem lixeira externa. E ata cefalotes, que ocorrem em várias outras florestas úmidas, catinga e Amazônia, tem lixeira externa aqui também, e nos outros ambientes tinham lixeiras internas. Então, ter essa lixeira externa e grande, vai fazer com que mais matéria orgânica entre no solo, né? Então, por isso que a gente optou por trabalhar com elas. Mas, assim, não é 100% dos ninhos que tem lixeira, e nem muito menos 100% da área dos ninhos. Então, para um ninho grandão como esse, a lixeira vai estar num desses murundunzinhos aqui, numa dessas entradinhas aqui, que de longe é difícil de ver o que é lixeira e o que é murundum com solo, montículos de areia com solo, né? Aqui dá para ver um pouco, porque era bem recente essa lixeira, né? E aqui, então, para ver como elas são muito abundantes e mais adequadas para se trabalhar, né? Então, a gente viu que as populações de formigas cortadeiras proliferam com perturbação na Caatinga também. Então, a gente já tinha visto isso, publicado vários trabalhos mostrando que elas proliferam com perda e fragmentação de hábitats, né? Então, bordas de grandes fragmentos e fragmentos pequenininhos têm uma densidade muito maior de saúva do que interiores de áreas nucleares, de áreas grandes. Mas, na Caatinga, como é muito seco, a gente achou que não ia haver esse padrão, mas, no final, nós vimos que sim. Mesmo na Caatinga, por exemplo, aqui a densidade de colônias é bem mais alta, eu não estou vendo o final porque tem câmera de vocês aqui, mas ela é bem mais alta com distâncias próximas aqui pequenas para estradas e vai diminuindo conforme a gente vai entrando dentro da Caatinga e indo para longe de estradas. E estradas muito mais abertas, né? Então, elas têm uma série de benefícios em a rainha voa e caem mais em áreas abertas e essas áreas abertas também têm mais herbáceas. Essa foi outra novidade do nosso estudo na Caatinga. Então, a gente viu que a herbivoria delas também aumenta em áreas perturbadas. Então, perturbações antrópicas também promovem herbivoria. Por quê? Porque elas começam a usar tudo que se pode imaginar. Que em floresta úmida era registrado só elas utilizando árvores, material fresco de espécies arbóreas, é um recurso muito mais perene. Na Caatinga, elas usam qualquer coisa. Serrapilheira morta, cladódio de quipá e palma, das tacingas, herbáceas, todas as herbáceas, muitas dessas malváceas que cobrem a área de Caatinga, que até dificulta a regeneração das lenhosas jovenzinhas, elas usam tudo. Então, elas se aproveitam do que tem nessas áreas perturbadas e aumentam sua herbivoria. Então, mais vegetação vai para o solo e isso pode fazer que se essa vegetação sobe de novo para as lixeiras, pode ser que mais nutrientes no final vão parar no solo ou não. Vai depender o quanto isso percola e entra de novo ou se as plantas são capazes de reutilizar esses nutrientes que estão na superfície de solo na lixeira. E é isso que a gente quis ver nessa última parte da nossa conversa aqui. Então, a gente escavou vários ninhos de ata, muito difícil. Os primeiros a gente fez à mão, mas depois a gente contratou uma reta escavadeira. Então, a gente tinha medidas em relação a diferentes distâncias do ninho no horizontal, mas tinha medidas no vertical também, diferentes profundidades para ver se a lixeira, se os nutrientes estão só aqui próximos da lixeira ou se eles vão para distante ou vão para baixo, para altas profundidades, são lixiviados, e ver raiz de plantas e tal. Então, a gente viu propriedades químicas e físicas do solo, obviamente, não da lixeira, porque a lixeira é material orgânico puro, aí seria brincadeira de criança, medir material orgânico no material orgânico. Então, a gente fez todas as medidas no solo que estavam próximos ou abaixo das lixeiras. e os solos nos murunduns e solos controle. E também produzimos plântulas e transplantamos para as áreas dos ninhos protegidas para ver se elas cresciam mais com o solo do formigueiro, o solo do murundum ou solo controle. Então, a gente viu que a fertilidade do solo é mais alta nos refus, nas lixeiras, do que nos outros tratamentos, nos murunduns, nos montes de solo que não tem lixeira ou nas áreas controle, sem ninho. tanto para fósforo quanto para capacidade de troca de cátions. Também maior na lixeira do que nos murunduns e do que em solos não afetados pelas formigas. Mas nem perturbação, nem aridez mudou esse padrão. Era o mesmo em colônias localizadas em áreas mais e menos perturbadas e mais e menos áridas. Para a umidade do solo, a gente viu que as lixeiras tinham maior umidade de solo do que os outros tratamentos e que quando diminuía a precipitação, essa umidade ia diminuindo. Então, o solo da lixeira é mais úmido, mas quando a área vai ficando seca, essa melhora vai se perdendo. E perturbação aqui também não jogou um papel importante. Para a compactação de solo, a gente viu que as áreas de lixeira são menores, menos compactas, então é mais fofinho do que os outros tratamentos, mas também reduzir a precipitação fez aumentar a compactação. Então, de novo, o benefício que a lixeira podia dar é perdido quando diminui a precipitação. E, por fim, o recrutamento de plântulas foi praticamente igual nos quatro tratamentos, um pouquinho mais baixo no ninho do que nas lixeiras e nos solos controle, mas depois de quatro meses morreu tudo. Na leitura do quinto mês já não tinha nenhuma plântula viva. Então, mas se a gente vê, antes disso, se a gente vê a sobrevivência nesse quarto mês aqui, a sobrevivência foi menor nas áreas mais secas e perturbação de novo não teve um papel importante aqui. Então, o mesmo padrão para todos os parâmetros físico-químicos e para o recrutamento também. Todo benefício que a lixeira poderia dar é perdido quando reduz precipitação. E aí, como a gente teve mortalidade de 100%, a gente fez experimentos lá na nossa casa, a casa que a gente alugou, porque o Catimbal não tem base de estudos, e aí fizemos experimentos com solos de lixeiras de ata e acromírmicos, aí aproveitamos. Tem acromírmicos rugosos e acromírmicos balzani, duas espécies de acromírmicos, são as mais amplamente distribuídas, e a topaciceps, que é a endêmica. E a gente plantou várias espécies de plantas nesses tratamentos e já paramos. Então, a gente viu germinação de semente, crescimento e sobrevivência de plântula e nutrientes nas folhas dessas plantas, para ver se elas incorporam nutrientes que tinha da lixeira, do solo próximos às lixeiras. Mas eu não tenho esses resultados ainda. Isso aqui é a tese do Pedro, ele foi para a Alemanha antes do Covid, e a gente não acabou de analisar ainda. E um último resultado, que foi da tese da Clarissa, que isso aqui já acabou, ela defendeu ano passado, então a gente viu a influência de ninhos, das saúvas, então a gente comparou a área de ninho com a área onde elas forrageiam e áreas controle, então a influência das áreas afetadas pelas formigas na regeneração, então a gente tinha um gradiente de cobertura florestal ao redor do ninho, então aqui já era perturbação aguda, ter mais ou menos catinga ao redor, e o quanto de sementes e plântulas tinham em cima do ninho, cinza clarinho, área de forrajamento e controle, então a gente viu de forma geral que os ninhos tinham menos sementes e menos plântulas do que as áreas de controle, sempre a área controle que separou mais, aqui não, aqui a área controle está parecida com o forrajamento, mas o ninho está mais baixo, então de forma geral parece não ter muita diferença, mas tem, e então a gente publicou isso aqui agora, acabou de sair, só online first, mostrando que elas têm um efeito negativo para a regeneração da catinga, então, em termos de nutrientes ou de engenharia dos solos, elas até podem ser positivas, mas no geral os ninhos delas funcionam como um sumidouro de semente, de plântula, tem menos do que a área onde elas forrageiam que ainda tem menos do que as áreas não afetadas por elas, então o papel delas é muito o output, depende de que perspectiva a gente está vendo da interação das saúvas com as plantas, então uma síntese dessa última parte é que elas criam pequenas manchas de solo enriquecido próximo às lixeiras externas, mas que essa melhora nos atributos físicos e químicos do solo, elas são perdidas quando aumenta a aridez, o recrutamento natural é muito baixo, mesmo na catinga natural, a densidade de plântulas é baixíssima, mesmo fora dos ninhos das formigas, nos ninhos menor ainda, e depois de quatro meses todo mundo morreu, pelo menos nesse nosso experimentinho, de casa de vegetação os resultados não estão aqui, e os efeitos gerais das formigas para a regeneração da catinga é mais negativo do que positivo com o aumento de perturbações antrópicas. Então, como uma mensagem dessa história toda que eu contei para vocês, o que vocês podem levar para casa disso tudo é que a fauna da catinga parece ser um subconjunto da fauna do cerrado, mais empobrecido por ser um subconjunto, composto por espécies que são amplamente distribuídas com poucos endemismos, e isso contrasta muito com a flora e com alguns grupos da fauna de vertebrados que têm uma biota mais característica de ambientes semiáridos e mais diversificados e com mais endemismos. O aumento da perturbação e de aridez vai levar a perdas em diversidade taxonômica, filogenética e funcional, taxonômica mais para Parnamirim, filogenética e funcional mais para o Catimbal, mas em todos eles aí está levando a uma perda dos grupos mais especializados, os perdedores, e uma proliferação dos grupos mais generalistas. Os serviços que as formigas estão provendo também estão mudando com essa reorganização da comunidade, então os serviços agora começam a ser mais generalistas, de menor qualidade, então relações menos estreitas, então tem interações menos especializadas, tem interações mais instáveis e a qualidade mesmo do serviço de atacar os herbívoros é diminuída, mas fortemente por aumento de aridez, perturbação jogando papel menos importante aqui. E, portanto, como uma conclusão mais geral, essas mudanças climáticas muito rápidas que estão sendo reportadas na Caatinga, tem áreas que já têm reportado redução de 10% de precipitação, aumento de não sei quantos graus de temperatura nas últimas décadas, então essas mudanças climáticas no sentido de aumentar a aridez para a Caatinga, elas vão ter um efeito muito mais forte até só do que aumento de perturbação, e isso vai estar mudando muito persistência de biodiversidade, provisão de funções gerais, mas também de serviços ecossistêmicos e dificultando a resiliência frente a novas fontes de perturbação, frente a novas mudanças para um futuro um pouquinho, não só um futuro próximo, mas um futuro também de médio prazo. Então, isso é muito problemático e a gente vê que estudando um grupo como formigas, a gente consegue ver tantas respostas assim que parece que não é tão importante, uma formiguinha lá está mudando, diminuiu, não ocorre porque ficou mais perturbado, mas isso tem um corolário bem grande, uma cascata de efeitos bem grandes para toda a biota da Caatinga e para outras funções e serviços ecossistêmicos também. Então, eu falei para vocês tudo do nosso setup de perturbação e precipitação, mas a gente também tem uma cronosequência com áreas que tiveram corte raso da vegetação e que estão regenerando de 7 a 70 anos. Então, eu já mostrei formigas e os serviços lá, mas os meus alunos acabaram agora, eu não tenho nada publicado ainda. Eu tenho alunos agora, nós temos plotos de exclusão de caprinos, com caprinos e sem caprinos, já publicamos um primeiro artigo com a Flora, agora eu tenho alunos vendo comunidade de formigas e serviços delas também, inclusive uma aluna lá na Unicamp com o Paulo Oliveira, que foi meu orientador, está vendo, a comunidade de formigas e serviços, eu estou vendo também a comunidade arbórea, estou vendo recrutamento de plântulas das lenhosas, porque nossa publicação até agora foi com as herbáceas, que era o que respondia mais rapidamente, como eu falei, o recrutamento de lenhosas é muito lento e temos agora, começamos os plotes experimentais de agricultura de corte e queima, então aqui a gente tem um bloco experimental, então não sei se dá para ver aqui, é o plot controle, então a gente tem atualmente sete blocos assim, em que tem só corte, tem corte e queima, tudo plotes de 0,1 hectare, como os outros plotes da cronosequência e os plotes de perturbação e precipitação, só aqui, porque tinha que cercar tudo que os plotes são um pouco menores do experimento de exclusão de caprinos, e aqui então a gente vai ver, coletou antes do fogo e depois e está acompanhando, então o Marcelo Tabarelli que está coordenando isso aqui, então a gente está vendo tudo, a gente pesou toda a vegetação aqui antes de queimar aqui, aqui, que foi só cortado pesado, aqui foi cortado pesado e depois queimado, então estamos vendo ciclagem, estamos vendo, tem a Rafaela Lins, que era aluna do Martinelli lá da USP, que está vendo toda a parte de nitrogênio, estamos vendo biomassa, então os grupos de organismos, então vi formigas, tem um colega também que está vendo nematódeos, estou vendo os serviços também, tem uma aluna de Leusa, Adriele, Adriele Leal, minha quase xará, já tive duas alunas Leal, foi a Laura Leal e agora Adriele Leal, Adriele está trabalhando nesse setup aqui, então a gente tem sete roças, agora a gente vai tentar fazer mais três para ficar dez, então no futuro, aqui eu tinha falado que era um spoiler do próximo Congresso de Formigas, porque eu tinha mostrado isso, mas eu deixei para mostrar para vocês também, para ver se eu atraio bons alunos como Adriele é, muito boa, e em breve a gente vai ter também aqui os dados das formiguinhas de diversidade e de serviços delas nesses plots. E, então, isso aqui são meus alunos e outros colaboradores, então eu tenho que agradecer a todo mundo que me ajuda, porque eu sempre trabalhei com muita gente, sempre tive muitos alunos, sempre tive muitos colegas, e só assim que a gente consegue ter um conjunto grande de dados como esses que eu mostrei para vocês, né? E muito obrigada a vocês todos por essa atenção, que horas são? Olha, passei bastante, desculpa, passei trinta minutos, muito obrigada, gente,